Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos fazer esse suplar, olha só, é criação exclusiva. Eu me inspirei essa parte aqui de dentro no tapete da Bibi, né? E essa parte de fora aqui eu ia fazer o leque somente com um picô, aí eu fiz com três picô, tá vendo? Então eu achei que o resultado ficou muito bom, muito bom mesmo. Já adiantando, se você tem um ponto muito largo, tá? É só você fazer somente três pontos altos aqui, ó, em vez de quatro, fazer só três, tá? Porque ele não ficou babadado, como vocês estão vendo, ó, mas ele ficou bem, bem, não ficou aquele coisa esticado, entendeu? Então se você quiser fazer, se o seu ponto for muito largo, tá? For muito folgado, você faz somente com três pontos altos, tá bom? E antes de começar esse vídeo, o passo a passo, eu sei que tem muita gente que assiste aqui os meus vídeos, mas não se inscreve no canal. Então não deixe de se inscrever no canal, pois como vocês estão vendo, tem muitas novidades, muita criação exclusiva, né? De uma peça eu crio, de duas peças eu crio uma peça, né? Então tem bastante peça aqui, exclusiva aqui no canal, e se você não é inscrito, você pode perder algum modelo que você precisaria fazer, né? Então você precisa se inscrever para receber a notificação. Lembrando que eu preciso tocar no sino para você receber a notificação, marcar todas, tá? E toda vez que eu postar vídeo, você recebe a notificação, tá bom? E não deixe de compartilhar também nos grupos, você faz parte com as suas clientes, tá? Que aí é mais, é possível, essa encomenda para você. E o material que eu vou utilizar nessa peça vai ser o barbante rosa piratininga, o barbante bola mesclado e o barbante bola verde mesclado, tá? Então todos esses materiais você encontra na loja Carmen, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário também. E usei a agulha 3, 3 milímetros, ele ficou medindo 47 centímetros, tá? Então vamos aí o passo a passo. Não deixe de me seguir lá no Instagram, Cristina Coelho Alves, e quando você fizer, fizer alguma peça aqui do canal, me marca lá no Instagram ou me manda a foto pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos ao passo a passo do nosso suplá de crochê. Então vamos iniciar aqui, ó. Aqui eu vou fazer 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui, 1, 2, 3 correntes e vou trabalhar dentro do círculo 15 pontos altos, ó. Sendo que eu já vou segurar a pontinha do barbante para me ir arrematando ele aqui dentro, ó. Tá vendo? Então eu vou fazer 15 pontos altos. Fiz o total de 15 pontos altos. Lembra que ele fez 3 correntinhas para iniciar? Então com essas 3 correntinhas ficaram o total de 16 pontos altos. Eu vou finalizar aqui nessa terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Eu vou passar para o próximo ponto só para não ficar tudo certinho os pontos, tá? Ó. Pronto. Agora aqui eu vou subir 3 correntes e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto. 2 pontos altos. Próximo ponto. 1 ponto alto, 2 pontos altos. Então nós vamos trabalhar 2 pontos altos em cada ponto de base, tá? Ó. Em cada ponto de base nós vamos fazer 2 pontos altos, tá? Finalizando aqui a carreira eu vou fechar aqui nas 3 correntinhas com um ponto baixíssimo, tá? Eu nunca gosto de subir a correntinha aqui. Eu sempre gosto de passar para o próximo ponto e começar do próximo ponto, entendeu? Porque fica certinho a laçada. Aqui eu vou subir, deixa eu só apertar essa laçadinha aqui, ó. Passo para o próximo ponto com ponto baixíssimo. Puxou o fio, peraí. Eita. Quando aperta o ponto aí costuma puxar fio, ó. Passa para o próximo ponto, né? Que eu falei. Agora aqui nós vamos subir 3 correntes e vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. Próximo ponto, 1 ponto alto. Próximo ponto, 2 pontos altos. Então nós vamos trabalhar assim. Próximo ponto, 1 ponto alto. Próximo ponto, 2 pontos altos. Próximo ponto, 2 pontos altos, tá? Então eu vou fazer dessa forma toda a volta. Um aumento num ponto sim, um ponto não, tá? Dois pontos altos no mesmo lugar, um ponto alto sozinho. Assim eu vou repetir. Finalizando aqui a terceira carreira, ó. Fica certinho, tá vendo? Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo nas 3 correntinhas, tá? Eu vou passar para o próximo ponto. Como eu disse, eu não gosto de subir daqui. Eu já gosto de passar para dentro do ponto aqui. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes e vou fazer mais um ponto alto. Próximo ponto, 1 ponto alto. Próximo ponto, 1 ponto alto. Próximo ponto, 2 pontos altos. Próximo ponto, 1 ponto alto. Próximo ponto, 2 pontos altos. Então o aumento vai ser de 2 em 2 pontos altos, tá? Ó, lembrando que aqui embaixo, tá vendo? É também os 2 pontos altos. Então a gente tá fazendo os 2 pontos altos dentro dos 2 pontos altos, tá vendo? Então a gente vai seguir fazendo, ó. 1 ponto alto no próximo. 1 ponto alto no próximo. E 2 pontos altos no próximo. Mesma coisa, 1 ponto alto, 1 ponto alto, 1 ponto alto e 2 pontos altos. Ficando assim, tá vendo? Finalizando a quarta carreira, nós vamos finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Aperta bem essa correntinha, que os pontos, o ponto, a emenda não ficar distante uma da outra, ó. Aí nem parece que tem emenda, tá vendo? Ó, tem que olhar muito bem pra ver se tem emenda. Aqui eu vou passar, como sempre, pro outro lado do ponto, pra dentro do próximo ponto. Peraí que puxou o fio. Porque tem que apertar bem aqui, pra não, ó. Pronto. Aqui eu vou subir 3 correntes. No mesmo lugar eu vou fazer 1 ponto alto. Agora nós vamos pular. Nós vamos fazer 1 ponto alto sozinho. 2 pontos altos sozinho. E 3 pontos altos sozinho. Tá? No quarto ponto alto a gente vai aumentar. Fazer 2 pontos altos. E olha só. Tá vendo? Fiz 2 pontos altos junto, né? Fiz 1 sozinho, mais 1 sozinho, 1 sozinho. No total de 3 pontos altos sozinhos. No quarto, fiz 2 pontos altos. Agora, ó, no próximo, 1 ponto alto. No próximo, 1 ponto alto. E no próximo, 1 ponto alto. Então, ficaram 3 pontos altos, cada um no ponto de baixo sozinho. Agora, no próximo, que é 2 pontos altos. É o aumento. Então, o aumento vai ser de 3 em 3 pontos altos, tá? Ó, fiz o aumento. Então, vou fazer 1 ponto alto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. No quarto, 1 aumento. Entendeu? E vai ficando assim, ó. Ó, fica muito legal. Gente, desse jeito aqui, você pode fazer um tapete de 2, 3, 4 metros. É só seguir essa meta, essa regrinha aqui. Cada carreira, nós estamos 1, 2, 3, 4 na quinta carreira, né? Sem contar o miolinho, então, 1, 2, 3, 4. Então, veja que a gente aqui pulou, né? 3 pontos altos, ó. Né? Então, nós estamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Sem carreira, né? E a gente, cada carreira, a primeira, a segunda foi toda de aumento. A terceira foi aumento, 1 ponto alto, 1 aumento. Na próxima, na 1, 2, 3. Na quarta, foi aumento, 2 pontos altos e aumento. Na quinta, aumento, 3 pontos altos e aumento. Na sexta, aumento, 4 pontos altos e aumento. Entendeu? Cada carreira vai aumentar um ponto sozinho. Entendeu? Então, eu vou finalizar minha carreira. E vou fazer o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma carreira, tá? E aí, eu volto. Finalizando a quinta carreira, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu voltei porque eu fiquei com medo de você, de alguma iniciante, né? Ficar com dúvida como faz a sexta carreira, tá? Então, eu vou fechar aqui, opa, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Lembra de apertar bem essa argolinha aqui, ó, da agulha, tá? Porque aqui a emenda, aí a emenda fica fechadinha. Passo pro próximo ponto. E aqui eu vou subir. 1, 2, 3 correntes. E no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Olha só. Fiz o aumento. E 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos, tá vendo? 1 em cada, é, 1 de base. Agora, eu vou fazer outro aumento. Aqui são 2 no mesmo lugar, tá? Pronto. Fiz 2 pontos ao mesmo lugar. Agora, eu vou no próximo ponto. 1 ponto alto. Próximo, 2 pontos altos. Próximo, 3 pontos altos. Próximo, 4 pontos altos. No quinto, 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim, eu vou repetir toda a volta fazendo assim, tá bom? E olha só, tá ficando esticadinho, tá vendo? Então, nós já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos fazer uma carreira com pontos baixos, tá? Aperta bem a laçadinha. Toda vez que você for fazer uma emenda, você aperta bem a laçada. E fecha aqui nas 3 correntinhas com um ponto baixíssimo. Que o ponto fica bem fechadinho, tá vendo? Agora, eu vou passar. Vou fazer aqui uma corrente. Vou passar pro próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar só pontos baixos sem aumento, tá? Toda a volta, eu vou fazer só pontos baixos, ó. Só pontos baixos. Não tem aumento nos pontos baixos, tá bom? Então, olha só. Ficou bem esticadinho, tá vendo? É só você pôr na mesa e esticar bem que ele fica certinho, tá? Carreira de ponto baixo. Lembra que a gente começou aqui com uma correntinha, né? Ó, fiz aqui no ponto um ponto baixo. Aqui tem um ponto baixo. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Aperta bem a laçada da agulha. Agora, eu faço uma correntinha e vou cortar fora aqui o barbante. Tá? Aperta bem, puxa bem, ó. Dá a impressão que ficou babadado, mas não ficou, tá? Agora, eu venho com o barbante rosa mesclado. Ó. Com o barbante rosa mesclado, eu vou fazer aqui a laçada inicial. Vou outra... Não vou iniciar aqui na emenda, onde a gente arrematou. E sim, em outro lugar, tá? Qualquer um desses pontos baixos aqui, eu vou... Seria o barbante. Vou fazer aqui uma corrente. Eu vou fazer uma, duas correntes. E no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Tá? Vou fazer aqui três correntes. E no mesmo lugar, eu vou fazer... Agora, é diferente, tá? Vou fazer... O barbante agarrou. Vou fazer um ponto alto. Vou tirar duas laçadas. E vou fazer outro ponto alto. E vou tirar duas laçadas. Ficaram três na agulha. Agora, eu vou puxar tudo de uma vez. Tá? Ficou dessa forma. Vou pular um, dois pontos baixos. No terceiro, eu vou fazer, ó... Ponto laçada na agulha. Tiro duas laçadas. Novamente, ponto alto. Tiro duas laçadas. Ficaram três. Agora, eu vou puxar tudo de uma vez. Vou fazer uma, duas, três correntes. No mesmo lugar, eu vou fazer ponto alto. Vou tirar somente duas laçadas. No mesmo lugar, ponto alto. Vou tirar mais duas laçadas. Ficaram três na agulha. Agora, eu vou puxar tudo de uma vez. Tá bom? Olha que vai ficando assim, ó. Vou pular um, dois. Aqui, ó. No terceiro, novamente. Ponto alto. Puxo somente duas laçadas. Próximo ponto. Ponto alto. Puxo somente duas laçadas. Ficaram três. Puxo tudo de uma vez. Uma, duas, três. No mesmo lugar, ó. Opa. Um ponto alto. Tiro duas laçadas. Um ponto alto. Tiro duas laçadas. Ficaram três. Sempre ficam três na agulha. Puxo tudo de uma vez. Novamente. Um, dois. Ó. Vou pular um, dois. No terceiro. Vou fazer novamente. Ponto alto. Puxo duas laçadas. Mais um ponto alto. Tiro duas laçadas. Ficaram três. Puxo tudo de uma vez. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar. Um ponto alto. Tiro duas laçadas. Mais um ponto alto. Tiro duas laçadas. Puxo tudo de uma vez. Tá vendo? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Nós vamos trabalhar por toda a volta. Pulando somente dois pontos baixos. Ó. Por que que é necessário fazer o ponto baixo? Porque o ponto baixo não fica aquele ponto aberto. Entendeu? Porque se a gente fizer aqui, esse ponto aqui, em cima de um ponto alto, vai ficar abrindo aqui. E no ponto baixo não abre. Então, eu vou fazer as minhas carreiras. Então, olha como ficou. É só você botar na mesa e esticar bem direitinho. Tá ficando gracinha, né? Agora, nós vamos finalizar. Aí, deu certinho a quantidade de pontos. Ó. Sobrou somente os últimos dois. Aqui, ó. Nessa parte aqui, eu vou finalizar aqui o... Ó. Nesse lugarzinho aqui. Tá vendo? Bem aqui, ó. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e vou cortar fora aqui o barbante. E agora, nós vamos trabalhar com o barbante verde. Tá? Com o barbante verde, nós vamos fechar aqui... Apertar essa coisa. É, vamos fazer a corrente inicial. E nós vamos aqui... Em qualquer um desses leques aqui, nós vamos prendê-lo aqui, ó. Dentro do leque, tá? Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. E vou subir aqui. Uma, duas correntes, próximo, vou fazer um ponto alto. Tá? Três correntinhas. E aqui dentro, no mesmo lugar, eu vou trabalhar mais dois pontos altos. Sempre que eu vou puxar duas correntes, duas laçadas, ponto alto. Vou puxar duas laçadas. E agora, eu vou puxar tudo de uma vez. Próximo lequinho. Eu vou fazer um ponto alto. Puxo duas laçadas. Dois pontos altos. Puxo duas laçadas. Ficaram três. Agora, três correntinhas. Novamente, no mesmo lugar, eu vou fazer a mesma repetição. Tá? A mesma coisa. Porém, verde, tá? Ó. Próximo leque. Então, eu vou repetir toda a volta, ó. Fazendo a mesma repetição, ó. Tá? Ó. Três correntes. Novamente, dois pontos altos, ó. Sem fazer, ó. Deixando as correntinhas. Nós vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos no rosa. Sendo que nós vamos fazer um rosa, um verde, um rosa, um verde e um rosa. São cinco carreiras de leque. Tá? Termina com rosa. Vai ser um rosa, uma carreira rosa, uma verde, uma rosa, uma verde e uma rosa. Então, eu vou fazer as cinco carreiras e já volto. Então, olha como tá ficando. Quando você tá fazendo, dá a impressão que fica tudo babadado. Mas, é só você esticar ela todinha, ó. Esticar a última carreira todinha. Que ela vai ficar desse jeito na mesa. Tá? Então, vamos lá. Continuando aí. Fazer o nosso... Aqui, eu vou fechar o fio. Vou prender aqui, ó. Com um ponto... Baixíssimo, né? Vou fazer uma corrente e vou cortar fora aqui o meu barbante. Finalizando... É... Finalizando. Fazendo a correntinha aqui. Em qualquer um desses aqui, eu vou prender o meu ponto alto. Ou... O meu barbante rosa. Vou subir duas correntes e vou trabalhar aqui mais quatro pontos altos. Um... Dois... Três... E quatro. Quatro pontos altos. Então, nós ficamos no total de cinco pontos altos. Próximo leque. Cinco pontos altos. Dois... Três... Quatro... Cinco. Próximo leque. Cinco pontos altos. Então, nós vamos trabalhar... Cada leque desse, nós vamos trabalhar cinco pontos altos. Tá? Lembrando, se o seu trabalho ficar babadando, você coloca... Quatro. Ó. Cinco pontos altos, tá vendo? Se o seu trabalho, se os pontos for muito lá ficar babadando, você coloca cinco, quatro. Cinco, quatro. Tá? Eu vou fazer todo de cinco, porque meu ponto... É... Pede pra fazer assim. Tá bom? Então, olha assim. Acabou de fazer a carreira? É só esticar, ó. Estica em volta todinha que dá certo, tá? Então, vamos finalizar aqui a carreira. Vou fazer aqui nas três correntinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui, eu já vou subir três correntes. E vou trabalhar aqui... Peraí. Não vou subir aqui três correntes. Eu vou passar pro próximo ponto aqui com ponto baixíssimo, igual eu gosto de fazer. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntes no mesmo lugar, tá? Vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer pontos altos, sete pontos altos sem aumento. Ou melhor, oito pontos altos sem aumento. Um. Dois. Três. Quatro. Opa. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito pontos altos. Agora, eu faço um aumento. São dois pontos altos no mesmo espaço. Tá? Desse jeito. Agora, eu vou fazer mais oito pontos altos, né? Cada um no ponto de base, ó. Três. Três, né? Depois do aumento. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Aí, no nove, eu faço um aumento. São dois pontos altos no mesmo espaço. Tá? Aí você vai fazendo aí e vai colocando aqui na mesa. Tá ficando direitinho, tá? Tá ficando muito esticado, você faz só sete pontos altos e um aumento. Faz aumento, sete pontos altos e um aumento, tá? Vai fazendo e vai olhando se vai dando certo, tá bom? Olha só, tá vendo como tá ficando, ó? Aí é só esticar que chega tudo no lugar, igual sempre, tá? Agora aqui, no finalzinho dessa carreira, eu fiz aqui, ó, o aumento. Fiz dois, quatro, seis, sete pontos altos. Aí vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete também do lado de cá, tá? Então eu fiz o aumento, ó, fiz o aumento e fiz somente sete pontos altos. Agora o oitavo ponto alto vai ser o aumento. E agora eu vou fazer mais sete pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui já é o primeiro aumento, lembra? Agora eu vou vir aqui, ó, então só pra lembrar, os últimos dois aumentos foram só sete pontos altos de espaço, tá? Agora aqui eu aperto bem a laçadinha e fecho aqui na primeira correntinha aqui, ó, nas três correntinhas. Veja que se você apertar bem a laçadinha, ó, nem parece emenda. Aí eu vou passar pro próximo ponto. Eu gosto de passar sempre o próximo ponto. Aqui eu vou fazer outra carreira. Ó, faço aqui uma correntinha, né, e vou cortar aqui o barbante. Porque nós vamos, próxima carreira vai ser o bico, né? Vamos trabalhar com o verde novamente. Ó. Aí eu vou prender em qualquer um desse espaço aqui, ó. Qualquer um ponto desse você pode prender, tá bom? E vou fazer aqui... Opa. Uma, é... Uma, duas, três correntes. E uma, duas, três, quatro correntinhas. E no mesmo lugar eu faço outro ponto alto. Vou pular um, dois, no terceiro novamente, ó. Faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E no mesmo lugar eu faço outro ponto alto. Ficando dessa forma. Vou pular um, dois, no terceiro faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No mesmo lugar, outro ponto alto. Você coloca sobre a mesa pra ver se não tá ficando muito esticado. Ó, tá ficando legal. Então eu vou continuar fazendo toda a volta desse jeito. E no final a gente vai trocar a linha pela rosa. Vai ser a última carreira. Finalizando aqui a nossa carreira, ó, de verde. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. E vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar fora aqui o barbante. Porque nós vamos trabalhar aqui a última carreira com o barbante rosa mesclado, né? Com o rosa mesclado. Nós vamos prender aí em qualquer um desses Vzinho aqui, tá? Vou subir aqui três correntes. Três correntes. Duas, pronto. Três correntes. Vou fazer aqui mais três pontos altos. Um, vou cortar essa pontinha aqui. Pronto. Vou fazer mais três pontos altos. Deixa eu puxar esse aqui pra cá. Pronto. Agora aqui eu vou trabalhar. Então ficou o total de quatro pontos altos, né? Três correntinhas mais três pontos altos. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntes. E aqui eu vou fazer um picô. Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. No mesmo lugar eu vou fazer outro picô. Uma, duas, três, quatro correntes. No mesmo lugar, ó. Vou fazer outro ponto baixo. Formar o terceiro picô. E vou trabalhar mais quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Ficando dessa forma, ó. Tá vendo? Agora aqui eu vou, no próximo Vzinho, faço um ponto baixo. Laçada na agulha, no próximo V, trabalho novamente. Quatro pontos altos. Trabalho com um, faço uma, duas, três, quatro correntes. Aqui nas duas correntinhas eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. E faço mais quatro pontos altos. Tá vendo? Vai ficando dessa forma. Vem no próximo V e faço um ponto baixo. E olha como vai ficando, ó. Tá vendo? Vai ficando dessa forma. Quatro pontos baixos, três picôs e quatro pontos... Ó, desculpa. Quatro pontos altos, três picôs e quatro pontos altos. Vou fazer mais um pra não ficar dúvida, ó. Vem no próximo V. Lembrando, nós vamos trabalhar esse lequezinho. Esse... Esse feitezinho em um leque sim, um leque não. Tá vendo? Fizemos aqui, ponto baixo no próximo e no próximo fizemos novamente. Ponto baixo no próximo, quatro pontos altos. Três, quatro correntes. Picôs, ponto baixo. Mais quatro correntes. O picô tem que ser todos os mesmos... O ponto baixo tem que ser todos os mesmos lugares, tá? Do picôzinho. Quatro correntes. Três, quatro correntes. Mais quatro pontos altos. Três, quatro correntes. Três, quatro correntes. Três, quatro correntes. Ó, ficando dessa forma. Vendo o próximo V e faço um ponto baixo. E assim eu vou seguir toda a volta do meu trabalho fazendo esse mesmo desenho, tá bom? Então, olha só, gente. Que lindo que ficou. Olha só. Agora, no final aqui, deu só um bobra minha. Como vocês sabem, isso aqui eu faço inspirado em outros trabalhos, mas é uma peça que eu nunca fiz, né? Eu vou fazendo e vai dando certo e eu vou fazendo passo a passo. Então, olha só. Porque é pra fazer esse lequezinho, vamos chamar isso aqui de lequezinho. Um V sim, ponto baixo, um V não, né? Um V sim, um V não, um V não. Então, é, faz o leque, no próximo, faz um ponto baixo, no próximo leque. Aqui no final não sobrou nenhum pra fazer o ponto baixo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o ponto baixo aqui no meio. E daqui nós já vamos prendendo esses três pontos, nas três correntinhas do próximo. Faço uma correntinha e corto fora aqui o barbante, tá? Pra arrematar, Cristina, como que faz? É só você trazer esses, esse... Ó, você passa aqui pra trás, ó. Puxa aqui pra trás. Pra baixo, né? Ó. E aqui, com a agulha de tapeceiro, faz, passa por dentro do... Olha só. Se você tiver o ponto muito largo, é capaz que ele fique um pouco babadado. Porque o meu não ficou necessariamente babadado, mas ficou bem folgadinho, tá vendo? Mas, é, a gente não poderia, né? É, pular mais do que um, do que um lequezinho desse, né? O que eu devia ter feito, é, em vez de pular dois pontos altos, pular três, né? Aí sim, ficaria mais repuxado. Mas, eu acho que ficou muito bom, sim, né? É só esticar bem, ó. Só esticar que ele chega no lugar, ó. Estica bem, ó. Aí chega tudo no lugar, tá bom? Olha só. Espero que você tenha gostado. Eu achei que ficou muito bom, sim. Eu fiz inspirado no tapete da Bibi, né? Esse aqui, ó. Esse desenhinho aqui. Esse aqui, eu... Pensei em fazer só o leque com uma... Com um picôzinho. Eu achei melhor fazer com três. Então, é exclusivo aqui do canal. Não tem nenhum igual, né, gente? Né, um modelo igual. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, tá? E convido você a se inscrever. Você... Sei que muitos que assistem os meus vídeos não é inscrito no canal. Então, convido você a se inscrever aqui no canal Cristina Coelho Alves, tá bom? E deixar e compartilhar com seus amigos. Compartilha esse vídeo aí com as suas clientes. Com pessoas que você... Né, que pode virar sua cliente. Pode ser sua cliente. E também compartilha nos grupos que você faz parte, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. E não deixe de, quando você fizer essa peça, me marcar lá no Instagram. Me segue lá no Instagram também, Cristina Coelho Alves. Beijo. Até o próximo vídeo. Ah, vamos ver. A medida dele, que eu não medi pra vocês verem, né? Pera aí. Quanto que ficou medindo aí o nosso suplá. Ficou medindo exatamente 48 centímetros. Então, ficou um modelo bem grande, né? Se você quiser fazer ele menor, é só fazer menos uma carreira aqui, ó. Fazer uma, duas, três, quatro, cinco carreiras somente. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.